Firenze, estamos na cúpula da catedral, em cima de toda a cidade. Agora vamos ver um look panorâmico de toda a cidade e as nossas peças. É uma cidade linda, medieval, os japoneses estão sempre no meio, mas fazer o que, né? Os japoneses são tudo igual, é que nem caminhão de melancia, tudo igualzinho, tudo igualzinho. Mas essa cidade é muito linda, é muito linda. Olha, toda a parte de, aqui é a torre da catedral, aqui, excuse me, aqui é um passagem pela frente, excuse me, excuse me, excuse me. Oh, tem um japonês aqui, ok, não tem problema, outro japonês, ok. Mas eu vejo que está muito linda, vou dar um giro, 360 graus, que vai aparecer a cidade com uma porrada japonês. Ali são as montanhas, que rodeiam a cidade, e hoje tem um dia especialmente muito frio, a parodia de chover, que é uma chuva que parece um pequeno de gato. Ali nós vemos a Ponte Vecchia. Terminando o giro completo, vamos parar na... quase que eu caio agora lá pra baixo. Mas tudo bem, vamos terminar na torre da catedral, que, se a turma me deixar ver, ela termina exatamente aqui, onde estava essa japonesa, que nem saiu do lugar, que eu vou ter que passar por cima, me dá vontade até de derrubar lá pra baixo, mas não vou fazer isso não. E aqui é a torre. São 463 andares até aqui em cima. E você paga uma quantia de 8 euros. O sol já quase se pondo. São agora exatamente 5 da tarde. E então, já vou... opa, minha mão sempre aparece no final, porque eu ainda não sei virar a máquina. Mas vou dar um tchau pra todo mundo aí do Brasil, porque aqui está muito frio, e aqui estamos no alto da torre da catedral de Firenze. Tchau pra todos.